Olá pessoal, aqui quem fala é Lúcio Surubim, venho aqui parabenizar o programa Náutico de Coração, essa equipe 100% aí com as notícias do Náutico no dia a dia, ficamos muito felizes com isso, tomara que continue por muito mais anos cobrindo o Náutico e fazendo com que realmente o torcedor possa estar a par de todas as notícias do dia a dia. Um abraço, parabéns!